Ótimo! Boa tarde, boa tarde a todos. Sou a professora Alexandra, estamos aqui no nosso segundo ATPC de Educação Especial, Educação Inclusiva. Então, eu gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês. Nesse momento, estamos por volta de 47 participantes, pode aumentar esse público. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Nesse segundo ATPC, eu senti a necessidade, no primeiro ATPC, de a gente falar sobre adaptação curricular. E é isso que nós vamos explorar nesse momento. Vamos falar sobre adaptação curricular. É um tema que gera polêmica, que gera dúvida, mas fiquem tranquilas. É algo que vocês devem fazer naturalmente no dia de vocês, no dia a dia, mas fazem sem se dar conta. Então, vou explorar bem esse tema, para que todas possam participar, conhecer. E, no final, surgiu dúvida ainda, no final, sem problema, a professora Thais já está gravando. E, no final, a gente vai explorar... Alguma dúvida, por favor, desliguem os áudios. Pronto. Eu ativei o mudo para todos, tá? Então, agora eu vou começar compartilhando a minha tela com vocês. Um minutinho. Bom, vamos lá. Espera só um minutinho. Eu também fechei a minha câmera para não atrapalhar na gravação e ficar melhor. Então, por isso que eu desativei a minha câmera nesse momento também. Vamos lá. Educação Especial, nossa adaptação curricular, parte 1. Diretoria de Ensino de Mauá, professora Alexandra Gonçalves Tarias. Parte 1, porque, como eu falei, eu acredito que talvez não consigamos terminar esse tema nesse primeiro momento. Então, teremos um outro ATPC para explorar o tema. Vamos lá. Adaptação curricular, parte 1. Olha, vamos... Vamos falar de educação inclusiva, educação especial. Sabemos que na educação... Sabemos que na educação... Desculpa, gente. É que mudou aqui o negócio. Desculpa. Ela precisa ser acessível para todos. E se somos nós? Uns diferentes dos outros. Somos todos diferentes. Então, em algum momento, as adaptações, elas serão necessárias. De ambiente, adaptação de tempo, adaptação curricular. As adaptações, elas são inevitáveis. Elas precisam acontecer. Para que o objetivo da educação, ela seja alcançada. Em determinado tipo de aluno, a nossa legislação já até prevê isso. Deixei um pedacinho aqui, ó. Eu vou citar aqui alguns textos de legislação. E nós vamos falar um pouquinho mais de adaptação curricular. Na Lei 9.394, de 96, a LDB, o artigo 59, a gente vê. Artigo 59. Sistemas de ensino assegurarão aos educanos com deficiência transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. Então, se serão assegurados recursos que atenderão à necessidade de cada aluno, automaticamente se fala de adaptação curricular. Uma observação aqui no nosso PPT. Onde a gente lê transtorno globais do desenvolvimento, a sigla antes era o TGD. Hoje, como a mudança da nova linguagem que a gente usa hoje, seria o TEI. Hoje se entende por transtorno do espectro autista. O TEIA. A resolução do Conselho de Educação, a resolução número 2, de 2001, o artigo 17, diz Em consonância com os princípios da educação inclusiva, as escolas das redes regulares de educação profissional, públicas e privadas, devem atender alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, mediante a promoção das condições de acessibilidade, a capacitação de recursos humanos, a flexibilização e adaptação do currículo e o encaminhamento para o trabalho. Contato para tal com a colaboração do setor responsável pela educação especial do respectivo sistema de ensino. Então, vejam todos. Todos os setores da educação, público e privado, têm que oferecer o atendimento aos alunos que tenham necessidades educacionais especiais. Isto inclui a acessibilidade, inclui a flexibilização e a adaptação do currículo. Tudo aquilo que promove a permanência desse aluno na escola, com ganho pedagógico, em aprendizado, de fato. A educação especial trata do aluno desde a entrada, desde a educação infantil, até o ensino superior. Os alunos têm esse direito em todos os níveis da escolarização. Então, não tem como falar de educação especial sem falar de adequações, de flexibilização do currículo, em diversos aspectos. Este tema gera muita polêmica e dúvidas dos professores de como fazer, por isso vamos esmiuçar mais este assunto, para que não haja mais dúvidas. Antes de falar de adaptação curricular, precisamos voltar e falar um pouco sobre o currículo. Currículo, orientação básica para o trabalho do professor em sala de aula, com o objetivo de fornecer uma base comum de conhecimento e competências. Adaptação curricular. Ações que visam promover o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos. É o conjunto de modificações feitas no currículo. Regular, em aspectos como objetivos, conteúdos, metodologias, atividades e avaliações. Para atender as dificuldades dos alunos no princípio da individualização. Em cada ano, o currículo é o ponto de partida. Não existe como um professor começar a trabalhar se ele não tem um currículo. Então, a base de tudo é o currículo. Às vezes, vemos professores perdidos, sabe? Procurando atividades na internet, procurando em livros, quase que batendo a cabeça. Não é isso, gente. A base já está com vocês. Depende do ano que esse aluno está inserido. Aí, a gente precisa pegar o currículo e desse currículo tirar uma parte. Se o início de tudo, para toda adaptação que eu faço, para atingir o meu aluno, é uma adaptação curricular. Então, a adaptação é uma ação que tem o objetivo de promover o desenvolvimento e aprendizado do meu aluno. Que tem determinadas características particulares, principalmente os com deficiência. Então, toda mudança que eu faço para aquele aluno é, sem dúvida, uma adaptação curricular. Este material não deve ser um material engessado, duro. Ele pode mexer, você está dando a sua aula, você fez uma adaptação do seu currículo já. Ele não precisa ser fechado, um currículo fechado, engessado. Não. Você pode, no meio da sua aula, não está atingindo, não está chegando no seu objetivo. O aluno não está te compreendendo. Muda, muda o jeito, muda a forma. Como eu falei, tenho certeza que lá, todas as aulas de vocês, vocês estão explicando para a sala um determinado conteúdo. Uma parte dos alunos te acompanha no seu raciocínio. A outra parte, não. O que você faz? Você muda a linguagem, você faz um desenho, você desenha na lousa, você explica de uma outra forma, usa outras palavras e aí aquele aluno acaba compreendendo o que você quer dizer. Pronto. Isso é uma adaptação curricular. Desculpa, não é um material engessado. Ele precisa ser flexível para que, no momento da aplicação das atividades, ele te sirva como um norte. Então, quando eu faço uma modificação para promover o aprendizado de determinados alunos, estou fazendo adaptação curricular. Agora, algo muito importante, que talvez você não esteja sendo feito, é o registro. Então, com certeza, vocês estão fazendo adaptação curricular na sala de vocês, eu tenho certeza. Mas, como eu comentei no ATPC passado, é só você pegar do seu conteúdo, do seu currículo, você tira uma pequena parte e trabalha aquela pequena parte com aquele aluno. Só que nunca se esqueça de fazer o registro, porque se você, com aquele aluno deficiente intelectual, que não escreve, tudo bem. Mas, você conversou, você explicou para ele o determinado conteúdo, ele soube te responder, ele teve uma resposta coerente, só que foi verbal. Então, ótimo. O aluno compreendeu o conteúdo. Então, você registra lá no seu diário, você registra nas suas anotações. Vamos supor, se esse conteúdo for história. Bom, falei sobre o descobrimento do Brasil, o aluno compreendeu tal e tal conteúdo. Ele me respondeu tal e tal maneira. Olha, ótimo. Só que se você deixa só no verbal, você não tem o registro. Você precisa manter o registro. Vamos lá. As adaptações curriculares tornam o currículo uma coisa prática, acessível, execuível. Facilita a vida do professor, facilita a vida do aluno e promove o aprendizado. Mas, quando se pensa em adaptação curricular, o ponto principal, antes de qualquer coisa, eu preciso me nortear pelas competências do meu aluno. As competências vai ser o meu norte. E não pela deficiência. Preciso utilizar como base aquilo que eles já sabem. Para daí, partir para algo que seja possível, que ele consiga executar, para avançar no seu desenvolvimento. Tudo começa no alicerce. Preciso saber o que o aluno já sabe, o que ele consegue. E, a partir daí, a gente vai construir um novo conhecimento. É o meu norte. É a competência desse aluno. Desse aluno. Nunca a sua deficiência. Às vezes, encontramos em séries avançadas, lá no sétimo, no oitavo ano, no primeiro, do ensino médio. Alunos com deficiência. E aí, o professor fala. Ele não lê. Ele não escreve. E agora, o que eu vou fazer? Ah, ele está no ensino médio. Não lê, não escreve. Não tem o que fazer. Imagina. Aí, você está apontando a deficiência. Não é para apontar a deficiência, mas as potencialidades. Porque esse aluno, ao contrário, quando você fala. Este aluno sabe falar. Este aluno sabe andar. Este aluno sabe pintar, recortar. Aí, sim, eu estou apontando as potencialidades dele. Não a deficiência. Esse é o ponto de partida. O que ele sabe. Porque daí, a gente pode construir novas possibilidades. Novas adaptações para este aluno. Por exemplo, eu quero que os alunos façam uma interpretação de texto. E agora? Como eu falei anteriormente. Esse aluno não lê, não escreve. Mas ele fala. Ele recorta. Ele tem expressão corporal. Não é apenas responder um questionário. É um olhar mais adaptado. Mais apurado. É isso. É apurar também. É adaptar o seu olhar, professor. É olhar as potencialidades. Esse aluno, na hora do texto, ele entendeu, ele compreendeu, ele balbuciou uma palavra. Ótimo. É isso. Ele está atingindo esse aluno. Está atingindo a nossa meta. E outra possibilidade. Vamos lá. Um outro exemplo. É uma aula de matemática. O professor está fazendo uma expressão numérica. Ótimo. A gente pega só um pedacinho. Pega lá uma soma dentro daquela expressão numérica. Pronto. Eu fiz a adaptação. Ele registra. Ótimo. E o aluno não registra. É oral. Então, você coloca lá. Com o aluno foi feita uma adaptação curricular de soma e ele respondeu oralmente, com material concreto. É isso. É só você passar a observar o que você mesmo, professor, tem feito com o seu aluno. Bom, vamos lá no PPT. São possibilidades educacionais que auxiliam os professores e fazem do currículo regular um programa, ó, flexível, dinâmico e adequado às peculiaridades dos alunos, de cada aluno. As adaptações curriculares devem ser norteadas pelas competências do aluno e não pela sua deficiência. Elas implicam em um planejamento pedagógico e ações docentes, fundamentadas em critérios que definam formas de organização do ensino, dando maior eficiência ao processo de aprendizagem. E, por exemplo, precisamos entender que tudo é processo. Aí, chegou num outro ponto que eu quero deixar bem claro que é o processo. Nós nos preocupamos muito com o resultado e não com o processo. Precisamos aprender a priorizar o processo. Caso o aluno não atingiu o objetivo proposto naquela atividade, mas ele participou, fez todo o processo proposto. Então, vamos valorizar este esforço, que foi o processo que houve pequenas evoluções. Tudo precisa ser valorizado, cada ato. Às vezes, a evolução, ela pode ser pequena, mas para o aluno ela é muito grande e o professor precisa ter a sensibilidade de observar e registrar esses pequenos avanços, porque esses pequenos avanços é que irão sustentar os demais avanços do aluno. Sempre dar ênfase ao processo. Eu preciso me preocupar com aquilo que o aluno precisa aprender e que é fundamental para a sua vida. Neste ponto, nós vamos valorizar o que trata o currículo funcional, o que é essencial à vida, as habilidades funcionais. Algo que o aluno não possa sair da escola sem saber, como, por exemplo, o sistema monetário, alfabetização, base para o professor da sala de recurso, que não é relevante esquecermos. E agora, planejarmos uma adaptação curricular, precisamos nos notear sempre pela competência do aluno, dando ênfase ao processo, me preocupando com o que o aluno deve aprender, o funcional para a vida dele e o desenvolvimento de sua autonomia. Para isso, precisamos ter em mente três perguntas básicas. O que o aluno deve aprender? Como e quando ele deve aprender? Como e quando avaliar o meu aluno? Essas três perguntinhas, elas são básicas, fundamentais. Eu nunca posso esquecer o porquê, o que ele deve aprender, o quando ele deve aprender e como avaliar esse aluno. Essas perguntas, elas são chaves, bases para nós, professores. Olha, nessa, eu fiz, eu tentei organizar nossa prática em fases, porque eu acredito que dessa forma fique mais organizado, mais fácil de compreender. Então, faz um, observar e fazer o registro. Você recebe o aluno na sua sala, o que você vai fazer com ele? Eu sei que nesse momento de Covid já é uma outra história, uma outra realidade. Mas, para quem já conhece o aluno, então, fica mais fácil de você fazer a adaptação curricular, porque o primeiro momento seria de observação e registros. Então, se você já conhece o aluno, você já sabe até onde ele vai, o que ele conhece, o que ele não conhece. Então, nesse momento, observação talvez só, mas nós tivemos aí dois meses de aula, deu para você conhecer um pouquinho do seu aluno. Então, nesse momento, você só vai trabalhar sobre aquelas potencialidades que você observou, nunca dando ênfase à sua deficiência, mas sim às suas potencialidades. vamos lá, fase 2. Na fase 2, outras fontes, como os outros professores, acrescentaram observação àquelas que você obteve na fase 1. Então, é a coleta de informações com família, escola, profissionais clínicos, porque nesse momento que nós estamos reclusos, quem é o seu principal parceiro? A família. Concordo que tem família que às vezes não está presente, que é complicado, mas o nosso foco nesse momento é trazer as famílias para próximo, porque eles, a mãe, o pai, o tio, que vai ser quem vai nos auxiliar nesse momento, a chegar até a nossa criança. Na fase 3, eu falo sobre o anexo 1. Isso é para os professores da sala de recursos, tá? Quem faz o anexo 1 é só o professor da sala de recursos. É o relatório inicial. É uma organização de todas as informações obtidas sobre o aluno, contendo apontamentos de suas dificuldades e potencialidades. É o documento que vai nortear o planejamento no trabalho pedagógico. Esse anexo 1, eu, em contato, né, com outras diretorias de ensino, aqui em Mauá, nós não tínhamos essa prática desse anexo 1, ele é realizado pelo professor de sala de recursos. Quais, realmente, as habilidades desse aluno, que ele pode, que ele não pode. O anexo 1 é feito por um profissional da sala de recursos. O que eu observei em outras diretorias é que o anexo 1, ele é enviado para a escola que essa criança está matriculada. E esse anexo 1, além do professor da sala de recursos ter acesso, os demais professores da unidade de ensino também devem ter acesso e podem ter acesso a esse documento. Porque vai nortear eles também na sua prática. Então, nesse momento, eu acredito, eu sei que não tem como, mas futuramente, né, no próximo passo, depois que tudo se acabar, o ano que vem, nós vamos manter essa prática aqui em Mauá também. Porque, como eu estou falando, a gente tem que ser muito parceiro da sala de recursos com o professor da sala regular. A fase 4 é o planejamento. Deve ser feito levantando em conta as especificidades do aluno, sua singularidade, o foco está na potencialidade do aluno e em seus conhecimentos prévios. O professor da sala regular deve basear-se no currículo de suas disciplinas e nas particularidades do aluno para fazermos as adaptações necessárias. Os professores da sala de recursos devem aplicar o desenvolvimento das habilidades mais frágeis do aluno. Os planos devem conter objetivos, estratégias e materiais. As potencialidades, não a deficiência, o foco é no potencial, tá, gente? Sempre, ele serve de alicerce. Para a base, essa é a base para construirmos um novo conhecimento para esse aluno. É muito importante, desculpa, é muito importante ressaltar aqui, deixar bem claro, que os professores da sala de recursos não realizam reforço. A sala de recursos não é uma sala de recursos. O professor da sala de recursos, ele trabalha as habilidades dos alunos, ele é especializado naquela determinada deficiência e tem condições de realizar um trabalho diferenciado com as habilidades do aluno. Mas, os professores, tanto da sala regular quanto da sala de recursos, precisam ser parceiros e manter o foco no desenvolvimento do aluno. Às vezes, nós focamos apenas no acadêmico também, mas, para que aconteça de verdade, precisamos também atentar nas adaptações dos seguintes aspectos, como está aqui embaixo. Não é apenas o acadêmico, nós temos outras adaptações, que são as sensoriais, ambientais e as curriculares. Quando a gente fala de adaptação sensorial, a gente vai lembrar um pouquinho dos nossos autistas, das crianças com teia. Por quê? Tem crianças que têm a hipersensibilidade ou a hipossensibilidade. A hipersensibilidade são aquelas crianças que não aceitam o toque, não gostam de abraço, aperto de mão, são sensíveis a qualquer contato. E essa... E essa hipersensibilidade, ela também pode ser auditiva, visual. Quando tem muita informação visual também, acontece um desequilíbrio com as crianças. Então, nesse momento, a gente precisa entender que os autistas, eles têm uma hipersensibilidade. Então, a gente precisa respeitar, não tocar nesse aluno realmente, pensar no som que está sendo proposto na escola. O intervalo é um barulho muito, incomoda muito essas crianças, aquelas que têm hipersensibilidade, né? Tem umas que não. Então, por isso que o autista não é geral, não são todos. É também específico. Quando acontece uma avalanche de estímulo para esse aluno autista, ele não consegue se organizar. Então, eu preciso pensar na minha escola quais as adaptações sensoriais eu preciso fazer para esse aluno. Ambientais também. A gente precisa ter adaptação ambiental. É aquela que precisa, por exemplo, um aluno com déficit de atenção. A gente não pode pegar esse aluno e colocar do lado da janela. Ele vai ficar olhando para o lado de fora, viajando, olhando, os carros passarem, a árvore se mexer. Não. A gente vai centralizar ele mais no meio da sala. Então, a gente tem que pensar também em uma adaptação ambiental. E, por último, a nossa adaptação curricular, que é o que a gente está mais focado nesse momento. A fase 5. Nessa fase 5, nessa fase 5, eu vou falar sobre a execução. O plano, ele deve ser flexível e execuível. À medida em que as atividades são propostas, o registro sobre a trajetória do aluno deve ser feito, assim como um portfólio. deve ser algo bastante simples, viu, gente? Não precisa ser nada muito elaborado. O que eu vou ensinar? Quando eu vou ensinar? E a hora de executar, a hora de pôr em prática. O último, a fase 6, ela vai falar da avaliação. Ela deve se apoiar nos objetivos previamente fixados e continua. Deve ser uma proposta de forma que o aluno realmente possa demonstrar seus conhecimentos e habilidades. Dessa forma, é diagnóstica, ao mesmo tempo, processual. Como eu tinha falado, né? Então, a gente tem que fazer o processo, ir avaliando no processo esse aluno. A gente nunca pode chegar no final e dizer que ele não compreendeu nada. Jamais. Tudo o aluno absorveu alguma parte. E aí, a gente precisa ter um foco nessa parte. O que foi que o meu aluno aprendeu? Onde eu posso ajudar o meu aluno? A adaptação curricular é isso. É o currículo que a gente vai adaptar. E aí, ah, o meu aluno de educação especial, ele não pode ter nota azul, vermelha. Não é a cor. O importante é você individualizar o processo que você está tendo com esse aluno. É individualizar esse aluno. É isso. Deixa eu fechar aqui. Eu deixei aqui também para vocês. Vamos ver se passa. Ele não tem som mesmo. É só algo para a gente pensar um pouquinho. É as Olimpíadas de Seattle, de 1992. Vamos refletir um pouquinho. Realmente não tem som o vídeo. É só a imagem, né? São crianças de Down por ciência chegando para o livro. Parou. 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 Eu vou estar aqui. Pronto, voltei. O vídeo não tem som. É as Paralempeadas de Seattle, né? De 1992. E eu acho fantástico esse vídeo. Se vocês quiserem depois pesquisar no YouTube, vão ver. Ai, peraí só um pouquinho, deixa eu fechar minha tela. Ok, né, voltei. Então, como eu estava falando, essas Paralimpíadas, eu acho que o momento é para todos nós, é algo que eu gostaria muito agora, nesse momento, de começar a mudar, a fazer uma mudança na nossa equipe de educação especial. É aos poucos, tudo tem o seu tempo, mas eu gostaria muito de mudar, mudar a visão. Nós precisamos estar juntos. Você viu, era uma corrida, onde... Ai, peraí. Estava vendo a corrida, a criança, um dos participantes, ele caiu, uma começou a chorar, a menina voltou, levantou ele e todos de mãos dadas chegaram até a linha de chegada. Então, é isso, gente. Vamos pensar muito nesse vídeo, porque a gente precisa estar junto mais do que nunca. Vamos dar as mãos, tanto para os nossos colegas da sala de recursos. Ontem mesmo, eu recebi uma professora falando assim, ai, eu sou da sala de recursos de deficiência intelectual, mas eu recebi uma criança que tem problema de visão. Gente, vamos fazer parcerias dentro da educação especial mesmo. Eu tenho um aluno que eu não sei como que a gente vai ajudar, porque ele é deficiente visual, mas ele está na sala de TEA. Parceria, parceria, esse vídeo de estudo é a parceria que precisamos ser feito, principalmente na educação especial, uns aos outros, e mais do que nunca, os professores de sala regular temos procurado. Por quê? A adaptação curricular, infelizmente, foi criada um mito, um bicho de sete cabeças, e não é, não é. É, como eu falei, é o currículo, é uma pequena parte do currículo. Então, esse vídeo eu achei que foi fantástico. Então, vamos nos ajudar, professores de educação especial, o professor do TEA vai ajudar o professor de deficiência visual, a deficiência visual vai ajudar o professor de deficiência intelectual. Somos todos professores, o nosso objetivo é um só, é a nossa criança, é uma criança deficiente que precisa da gente, de nós, professores. E, no segundo plano, lógico, os professores da sala regular, porque como que os professores lá de ensino médio, do fundo de dois, o que eles fazem com essa criança? Eles também precisam muito da gente. Então, é o momento de estarmos todos juntos, todos unidos, num só objetivo, que é o nosso aluno, o nosso principal objetivo, o nosso foco, é a nossa criança. Então, é isso. Vamos fazer adaptação, vamos correr atrás. Bem-vinda, Fátima! Tudo bem? Boa tarde! Acho que isso é... Ah, peraí. Pronto. Acho que agora você pode falar, ver se sai o som. Boa tarde, meu amor. Boa tarde. Está ótimo. Viu? Que trabalho bacana. Muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada. E agora, olha, como eu já explorei um pouco do nosso tema, que é a adaptação curricular, já falei da fundamentação da adaptação curricular, das leis que resguardam a adaptação curricular, eu vou abrir agora para as perguntas das professoras. Quem tiver dúvida, a professora Thaís está aqui, a professora Thaís me passa a pergunta, e aí a gente vai tentar ajustar, mais uma vez, esse ponto principal, esse nó na cabeça de todo mundo, que é a adaptação curricular, que não é nada demais. É o que eu falei, é feito em sala de aula, apenas o professor não se dá conta que ele faz. Ele faz, mas ele não está se dando conta. Então, nesse momento, é isso, é a pequena parte. Você está na sua sala de aula, você faz isso, professora, você está falando de um tema, você não consegue atingir todo mundo, você muda a sua fala. É isso, é uma pequena mudança, é um desenho, é uma explicação de uma outra forma. Simples, muito simples. Não tem nenhum segredo da adaptação curricular. Eu vou abrir o chat agora, a professora Thaís está aqui, vai me ajudar, e aí a gente vai tentar esclarecer todas as dúvidas. Obrigada, professora. Já tem alguma dúvida? Está me ouvindo? Claro, ouvindo. Ok. Antes de começar, a professora Patrícia elogiou já mais de uma vez aqui no chat, a iniciativa da TPC e as suas falas. Todos os professores muito carinhosos, dando boa tarde. Alguns tiveram algum probleminha com o som. Eu imagino que há aí uma questão do uso do celular, do uso de computador, mas é bacana reforçar que ficará disponível no YouTube para revisitar. Eu estou acompanhando por dois acessos. Eu acessei pelo celular com uma conta e pelo notebook com outra para ver. Existe mesmo no celular, até o chat demora mais para chegar. Então, é um pouco natural que isso aconteça. Estamos nos adaptando à ferramenta, né, Alexandra? Sim, com certeza. Teve um professor, o professor Diego, ele tinha perguntado lá em cima se haveria a disponibilização de tudo isso daí pelo YouTube. E aí eu tomei a liberdade de já colocar que sim, tá? Porque não era nada específico aí da área que... Da área que entende é você, tá bom? E vale... Peraí, só um pouquinho. E vale lembrar também que a diretoria de ensino, ela está disponibilizando no próprio site. Você pode entrar no site da diretoria de ensino, núcleo pedagógico, você vai encontrar lá, ATPCs. Vai estar o ATPC de todas as áreas, não só de educação especial, mas de todas as áreas. De repente, tem alguma dúvida em português, em ciências da natureza, que o que você tiver, os ATPCs que estão sendo feitos também estão disponíveis no próprio site da diretoria de ensino. Excelente. Uma professora questionou que estava com problemas de som, uma outra também disse que não conseguiu ver o vídeo, então seria bacana revisitar esse vídeo pelo YouTube, como você já acabou de explicar, tá? Tem uma pergunta aqui da professora Raquel. Ela diz assim, quando a avaliação é aplicada em sala de aula para os alunos com deficiência, é o mesmo tempo que os outros alunos? Ela tem essa dúvida aí quanto ao tempo oferecido para esse aluno resolver uma prova. Professora, a avaliação do aluno com deficiência, ela tem que ser diferente sim. Por quê? Vamos supor um aluno lá do primeiro ano do ensino médio. dependente da deficiência, ele jamais acompanha o conteúdo. Então, vai depender muito, se a gente está falando de uma sala regular, e você vai fazer uma avaliação de matemática, então, se você já leva uma prova adaptada para o seu aluno, e aí sim você pode cobrar o mesmo tempo que você cobra dos demais, porque o professor de matemática já fez a adaptação daquela prova. Então, como eu falei, vamos supor, no ensino médio, o professor, ele não trabalha as quatro operações básicas. Lógico que não. Já estou falando de ensino médio. Então, só que dentro de uma expressão numérica, existe um pequeno pedaço. Existe lá uma operação básica, uma soma, uma subtração. Então, eu vou pegar dessa, desse currículo, que é uma expressão, e vou pegar um pedacinho, uma pequena parte, e vou adaptar a prova do meu aluno. Aí eu vou poder cobrar o mesmo tempo, dentro de uma prova adaptada para o meu aluno. Então, se os alunos da sala têm 45 minutos para realizar a prova, o meu aluno de educação especial vai ter 45 minutos, porque a prova já foi pensada nisso. Uma outra professora, aliás, desculpa, a mesma professora, ela também perguntou, a respeito desse assunto, se existe alguma lei que fale desse tempo a mais aí, que numa prova comum, igual a todos, ele teria direito, ou se não há essa lei. Ela queria saber isso. Olha, eu posso pesquisar, porque quando a gente está falando de, por exemplo, quando nas escolas tem o SARESP, aí existe, para as crianças de educação especial, existe um tempo maior. Mas se tem uma legislação, um número de legislação, que garante isso ao aluno, não vou te responder nesse momento, porque, assim, são várias legislações, são casos muito específicos, então não vou saber te responder nesse primeiro momento. Pode deixar, pode mandar no grupo de educação especial, que eu vou pesquisar esta lei e te envio, porque são muitas leis, e aí eu não tenho tudo isso na minha cabeça. É muita coisa. da educação especial tem muitas, muitas, muitas resoluções, muitas leis, e não domino 100% todas as leis, não. Tá bem. Só um comentário. Quem deixa a câmera aberta, aparece na filmagem no YouTube depois, e isso está acordado desde o início da reunião. Então, quem não quer, por favor, deixe a câmera desativada. Uma outra professora, Alexandra, ela diz assim, Sou professora de deficiência visual. Alexandra, quero falar que se precisarem de ajuda com as crianças com deficiência visual que eu ainda não atenda, podem entrar em contato comigo. Olha que bacana. Ela se disponibilizou aí a ajudar. Parabéns. Por que o que eu estou te falando? Isso também é uma agonia minha, viu, gente? Não estou falando de ninguém. Porque, assim, eu sou professora, eu estava na sala de recursos de deficiente intelectual. Existe? Chega na nossa sala, crianças, com diversos SIDS. Essa criança, ela tem autismo, ela tem autismo, ela tem síndrome de Down, ela tem deficiência intelectual, ela tem diversos. E aí eu ficava pensando, e agora, por onde eu começo? Ah, se ela tem autismo, que atividade que eu vou fazer? Por isso que eu falei, o grupo de WhatsApp, ele tem que ser usado para isso também. É valioso o professor trocar experiência. olha, recebi uma criança, ela tem autismo, mas eu sou professora de deficiência intelectual, me dá uma ajuda? Gente, vamos nos unir mais do que nunca. Porque, assim, infelizmente, às vezes a gente tinha a visão muito individual. É isso que eu estou pedindo para vocês agora. Eu gostaria muito da gente mudar a nossa posição, professoras. O que eu faço na minha sala é segredo? Não é. Tem que ser aberto. As boas práticas, elas têm que ser divididas. Como a professora Alexandra agora acabou de dizer, ela está dividindo uma prática. Olha, eu conheço, eu sei muito, ou então, olha, eu estou fazendo tal coisa, mas eu não estou atingindo. Vamos trocar experiência, assim, isso, para isso, tem um grupo de WhatsApp. Eu também posso ajudar, porque tem muitas professoras experiências na nossa rede. Tem gente que acabou de chegar, tem gente que está na rede há 10 anos, não sei quantos anos, mas, assim, vamos trocar, vamos parar de ser individuais. Vamos trocar experiências, é isso que eu estou pedindo. Gente, assista o vídeo lá da Corrida de Seattle. O importante não é ser sozinho, o importante é estarmos juntos. E aí, se a gente se torna mais forte na educação especial, conseguimos dar apoio à sala regular, porque se a gente está frágil e não conseguimos nos entender aqui, como você vai dar apoio ainda lá fora, lá no regular? Porque, assim, muita gente chega e fala, olha, eu tenho uma criança assim, 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 e o que eu faço? Gente, não tenha medo de dizer, eu não sei o que fazer, mas eu vou buscar, eu vou buscar. Olha, eu não entendo muito de autista, não, mas eu vou buscar com uma professora parceira minha o que a gente faz com essa criança autista. Essa criança é cega, olha aí, a professora Alexandra se colocando à disposição. É isso, entendeu? É essa parceria que eu quero mais do que nunca ela seja fortificada na educação especial para a gente poder se ajudar, estarmos juntas. Mais alguma coisa? Só um minutinho, que eu estou... Eu saí um minutinho ali da tela, porque tem alguém com a câmera e o áudio ligado, e eu estou tentando desativar o áudio da pessoa para não dar interferência. Só um segundo. Aí, deu. A professora Francisca, ela fez um comentário, ela diz assim, acredito nesse olhar atento com as crianças, observando um pouco, até nós temos dúvida em determinado ponto, em determinado assunto. Imagine, né, que todos, ela imagina que todos precisam ter esse olhar. imagina que a professora Francisca seja a professora de educação especial e reconhece. E nós, como professores, temos mesmo, né, Alexandra? Ninguém é detentor aí de todos os saberes. Todos temos. Por isso, a troca é tão importante. Com certeza. A troca é muito importante. É o que eu falei, mas só que assim, às vezes, sala de recurso, professora, nós, professores de educação especial, nos sentimos, nosso Deus, esquece, eu não quero mais essa visão. Mas, ah, eu sou sozinha no universo. Por quê? dentro da unidade de ensino, dentro da escola, existe professores de arte, professores de educação física, ou um professor de educação física, e o professor de educação especial, ele nunca tem um par. É a coisa mais difícil você ter pares dentro da educação especial, dentro de uma escola. Infelizmente, na sala de aula, ficamos muito sozinhos. Eu fiquei muito tempo, entre aspas, que eu te falei, sozinha. E é isso que eu estou falando. Eu acho que, mais do que nunca, vamos trocar boas práticas. Olha aqui, ou então, fiz tal atividade, fluiu, aconteceu, foi maravilhoso. Gente, vamos trocar, vamos compartilhar, vamos mostrar lá para outra escola. Se a gente mostrar isso para outra escola, a professora pode usar de ideia, pode fazer na sala dela. Ou então, também não foi legal. Olha, eu resolvi fazer uma pintura, e, nossa, foi uma coisa de louco, foi tinta para toda a sala, as crianças roubaram tinta na roupa. Nossa, foi horrível. Ótimo. Então, vamos repensar. Vamos fazer uma atividade com tinta? Ok, vamos. Mas vamos repensar a estratégia que vamos usar. Então, mesmo aquilo que deu errado com você, professora, a gente pode melhorar e fazer com o outro. Mas, eu falei, a troca, ela é muito importante. E, eu falei, tinha-se muito essa visão, até esse momento, né, na educação especial, de eu por eu sozinha, eu sou detentora do saber, o que que eu faço? Não. Eu acho que agora, quando eu estou falando, é um novo momento, é uma história de Covid que está aí, nós já estamos isolados dentro da nossa casa. Eu estou aqui na minha e cada um na casa de vocês. Olha, estou vendo que estamos em 70 pessoas, cada um em um lugar. um no Rio Grande da Serra, outro em Ribeirão, eu em Mauá, mas estamos unidos. Então, é isso. Mais do que nunca, se a gente já está separados uns dos outros, cada um dentro da sua casa, porque, realmente, é isso que tem que ser feito, né, é isso que a saúde nos orienta, então, vamos respeitar. Mas, a troca de experiência, não, porque, mais do que nunca, os canais digitais, eles estão excelentes, estão a nosso favor. quando eu falei no outro ATPC do mito da caverna, vamos sair de dentro da caverna e deixar de sermos vítimas, vamos levantar a cabeça e vamos aprender e vamos correr atrás. E aí, existe um mundo novo. Olha, não sei o que eu faço. A criança, é o que eu falei, eu sou de deficiência intelectual, recebi uma criança teia, o que que eu faço? Eu, a mesma coisa, como eu disse, eu sou especialista em deficiência intelectual, mas, às vezes, me surge dúvida em relação ao autista, porque o espectro autista é muito amplo, muito, 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 existe diversas coisas para o autista. O que eu não souber, eu sou a primeira a perguntar, olha, eu tenho um professor especialista que tem mais experiência no TEIA, me ajuda aqui. Vamos fazer parcerias, gente, é isso que eu estou pedindo, vamos mudar a nossa visão de sermos sozinhos em sala de aula, somos uns pelos outros, é isso que eu quero. unirmos e sermos uns pelos outros para que, se estivermos fortes, com certeza, damos base e apoio para os outros professores das outras áreas, porque aí eles têm mais dúvidas do que nós, porque aí, realmente, eles fizeram, professora de português, professora Thais, mas, em relação à educação especial, infelizmente, ela não sabe nada, ela não sabe as características e particularidades, então, vamos trocar. Mais alguma dúvida? A professora Maria Valdete, ela diz que tem ali uma realidade com uma aluna de sexto ano, no regular, em que ela não, não tem ali as habilidades necessárias para o sexto ano e que, é, ela não frequenta a sala de recursos e que a mãe foi convocada, mas não apareceu. ela gostaria, e a mãe também não atende telefone, ela tem dificuldade de contato com essa mãe, como ela deveria proceder? Aí, é uma questão que a equipe gestora tem ali, o passo a passo, eu sei porque eu já fui coordenadora em escola, e existe ali um trâmite para você chamar esse pai de uma maneira bem tranquila também, né, Alexandra, porque não é fácil para a família, é uma conversa bem delicada, né, é uma conversa que precisa aí de muitos cuidados. Desculpa, acabei respondendo a pergunta, perdão. Não, lógico, fica tranquila, Thais, somos parceiros, e o que eu falei, a equipe gestora na sua escola, ela é o ponto principal, antes da chamada, agora, né, antes de estar sendo gravado, de ser formal, uma professora fez um comentário que também não está conseguindo contato com essa criança, então, gente, é aquilo que eu falei, o que nós precisamos é nos resguardar também, por quê? se depois, lá na frente, a mãe pega e fala assim, ah, não, mas durante o período da quarentena, a escola, já é a escola, tá, é todo mundo, a escola não fez nada, não me deu material, não deu nada, a escola eu tenho certeza que está se resguardando, o diretor, o coordenador, ele preparou o material, ele fez, ele divulgou o dia de retirada do material, você, professora de educação especial, fez a sua parte, fez o seu registro, se a mãe não foi buscar, infelizmente, é duro, é difícil, mas você fez, a sua parte, a parte dela, não tem como a gente responder, né, mas se você faz a sua parte, deixa registrado, olha, eu fiz, eu liguei, tal dia, tal horário, até por uma possível complicação, que possa talvez ter futuramente, então, você está resguardada, é isso, simples assim, sempre mantendo o registro. A professora Patrícia, ela tem uma pergunta, ela diz assim, como trabalhar com nossos alunos em casa? Estamos buscando estratégia, porém, tivemos alunos de deficiência múltipla, se tiver algum exemplo, ou ideia, eu agradeço, acho que ela gostaria aí de compartilhar, alguma ideia. Tá, a dúvida, o como trabalhar, a dúvida dela, é como trabalhar em casa, com alguns alunos que têm deficiência múltipla, ela gostaria de saber, se existe alguma ideia, para que ela possa usar. Ótimo, olha, eu gostaria até de abrir a câmera, se alguém gostaria de se manifestar, dar alguma boa ideia, ter alguma troca, alguém, tem alguma... Tem uma câmera aberta, da professora Sandra Xavier, a câmera dela está aberta, está preta, porque está tampada, mas ela está com a câmera aberta. Agora dá para ver o notebook, se ela não quiser aparecer, vou pedir para que ela clique ali, porque depois fica na filmagem, tá, mas se você não se incomodar, tudo bem, tá bom? Não, mas quem quiser ajudar nessa resposta, se alguém quiser falar, pode abrir o microfone, sugerir, fechar o microfone assim que terminar, se alguém gostasse, gostaria ali de compartilhar com a professora Patrícia, alguma ideia que tenha utilizado já nestes dias. Tem alguém? Não? Não, ninguém abriu. Ah, então, eu vou tentar responder, professora. Olha, professora Patrícia, eu concordo, deficiências múltiplas vai depender da... Muito, aí só depende da família, das atividades, se a família tiver vontade, se não tiver vontade, mas é complicadíssimo eu te dar uma resposta fechada, porque eu não conheço esse aluno. Como eu disse, para a gente fazer uma... para nós, fazermos uma adaptação curricular, antes de mais nada, eu tenho que conhecer esse aluno. Então, eu posso te dar um exemplo aqui, e eu não sei quem é esse aluno. Então, eu vou te fazer diferente, professora. Se você conhece esse aluno, depois você pode até me chamar no particular, e você não vai pensar, como eu disse antes, na deficiência desse aluno. Você vai pensar na potencialidade desse aluno. Esse aluno fala? Eu não conheço, mas esse aluno fala? Não. Esse aluno movimenta, por exemplo, na escola que eu estava no Irassema, eu tinha o Pedro, quem... Desculpa até citar o nome, porque não deveria, desculpa. Mas eu tinha um determinado aluno, esse aluno, ele não... Nada. Ele só... Não movimentava nada da cabeça para baixo, tetraplégico. Porém, quando você lia uma história para o Pedro, você tinha movimentos faciais, você via o sorriso no rosto do Pedro. E aí, às vezes, eu perguntava para o Pedro, contava uma determinada história da Chapeuzinho Vermelho. Pedro, qual que é a Chapeuzinho Vermelho, por exemplo? Lógico, ele com muita dificuldade, sabe? Ele tinha muita... Eu falei, só o braço esquerdo dele, que tinha poucos movimentos, mas ele ainda tentava fazer um movimento com o dedo. Então, por isso que eu falei, é muito particular, não tem como eu te responder se eu não conhecer esse aluno. De repente, esse aluno nem usou. Eu não sei. E se ele for cego? Eu estou dizendo que ele está enxergando. Então, é muito específico, você tem que conhecer o seu aluno e focar nas potencialidades. Como eu falei, o Pedro... Bom, esse nome, vamos dizer, fictício, esse aluno, Pedro, este aluno, eu sabia que ele estava compreendendo pelo olhar, pelo sorriso, mas, eu não tinha outro estímulo, outra resposta do Pedro. Então, é muito particular, você vai ter que conhecer esse aluno para te dar uma resposta mais redonda e mais exata. Pois não, professora. tem um comentário aqui da professora Raquel, ela tem uma dúvida, ela pergunta se na sala regular, o aluno que tem laudo, ela quer saber quem faz a adaptação desse aluno na aula regular, quem faz a adaptação da prova. Então, ela pergunta assim, quando o professor aplica a prova em sala, quem faz a adaptação das atividades do aluno que tem DA, DI e etc? Professora, aí a adaptação curricular vai voltar realmente no propósito de hoje. a gente tem dois modelos. Se você estiver falando de um professor polivalente, que é o professor do primeiro ao quinto ano, a responsabilidade é do professor? É. Ele tem parceria e respaldo do professor da sala de recursos, mas quem faz a adaptação é o professor. Por quê? É o conteúdo dele. Então, eu não sei, de todo o conteúdo que ele está trabalhando, no primeiro, no segundo, no quinto ano, do conteúdo dele, ele faz uma pequena adaptação do currículo, a gente faz uma adaptação curricular, uma parte do que ele está falando, ele pega uma pequena parte e trabalha com aquele aluno. Aí agora, se você está, como você falou, esse aluno tem laudo, ele é de sala de recursos, DA, DI, não sei, DV. Quando você tem laudo, aí você tem muito mais fácil, porque você tem o respaldo do professor da sala regular. Em qualquer momento, como eu disse no outro ATPC, entre em contato com o seu coordenador, por exemplo, você, professora da sala regular, entre em contato com o seu coordenador, o seu coordenador entrar em contato com a sala de recursos de onde está esse aluno, para procurar essa professora para fazer parceria com você. As parcerias, elas devem ser feitas. Agora, quando a gente fala já do FUND2, professor de História, Geografia, o professor especialista também, ele não domina todas as áreas do conhecimento. Matemática, Química, Física, Português, História, Geografia. Meu Deus do céu, ele não domina de forma alguma nem todas as áreas do conhecimento. Ele conhece o básico, o fundamento de cada matéria a gente tem. O básico. Então, quando a gente fala de FUND2, também a obrigação é do professor de sala regular dentro do seu conteúdo. Por isso, ele pega o currículo, do currículo, ele pega uma pequena parte para fazer uma adaptação. Por exemplo, aí, qualquer área do conhecimento. Vamos supor que a gente está falando, que nem a professora Thais está aqui, de português. A gente vai fazer lá de... Eu não lembro mais, professora, me ajuda aí. Análise sintática. Eu nem me lembro mais de análise sintática. É o sujeito, é o predicado, é tudo isso, não é, professora Thais? Então, só que aí, eu, como eu estou falando, eu sou especialista, mas eu não me lembro de tudo isso. De o sujeito, predicado, verbo direto, verbo indireto. Assim, eu lembro de algumas palavras, porque eu aprendi também lá atrás, então ficou alguma coisa na minha cabeça. Mas não me deu uma frase, professora, que eu não vou saber adaptar. Só que aí, eu falei, se a professora Thais vai falar de análise sintática lá com a turma dela do quinto ano, sétimo ano, que ano, mais ou menos, se a gente falar de análise sintática, professora? Sétimo, oitavo. Então, lá no sétimo ano, ela vai falar de análise sintática. Então, é algo que... Me tira até o sono, porque eu não lembro mais. Então, aí a professora Thais vai falar de análise sintática lá no oitavo ano. Isso é o currículo, é a base, é o que ela vai trabalhar. Então, dentro disso, ela, para esse aluno, ela pega o menino foi a feira. Não sei fazer a análise sintática dessa frase. Porém, o menino foi a feira. Sujeito. Menino. Ok. Pronto. Fiz uma adaptação. Agora, com você. Pronto. Olha, fulano que tem deficiência. O sujeito é o principal, é aquele principal da frase. Pronto. Para os demais da sala, ela vai falar o menino, ou é o que, foi, é o que. Aí ela vai fazer a análise sintática todinha da frase. Mas, o currículo é a base dela, aí a gente fez uma adaptação curricular. Usou só a palavra menino. Ah, não, mas professora, ele está no sétimo ano, mas ele não é alfabético. Ele não sabe ler e escrever. Mas ele sabe falar. É a potencialidade dele é falar, é pensar, é se expressar. Então, professora Thais, do menino, do menino foi a feira, você pega a palavra menino e trabalha com letras móveis na palavra menino, que é o principal, que é o sujeito. Você trabalha com a palavra menino. Está vendo como adaptação curricular é feita, só que não é, não é compreendida o que é feito. É uma pequena parte. De repente, você até faz isso na sua sala, mas você não se deu conta que você está fazendo adaptação curricular. Então, ela é função do professor da sala regular com auxílio da sala de recursos. E como eu falei também lá nos meus PPTs, sala de recursos não é reforço. Nós não damos aulas de reforço. Nós trabalhamos as habilidades, o desenvolvimento das habilidades para que o aluno chegue a tal função. Então, é isso. Perdão. Achei que você tinha concluído. Desculpa. Tem alguns comentários que foram fazendo atrelados à pergunta. Eu não entendo, mas acho que você, sim. Está escrito assim. Dá para trabalhar atividades de vida diária AVD? AVD, vida diária, com certeza. Uma outra falou que, se possível, dá para fazer chamada de vídeo. Uma outra disse que anota todos os contatos que faz com a família e quais atividades foram instruídas. Ótimo. AVD, ela deve estar falando da vida diária, principalmente com aquela criança que nós comentamos anteriormente, que a professora falou assim, olha, ele é deficiente múltiplo. Só que eu falei assim, eu não vou ser pontual porque eu não conheço a criança. Mas o AVD, professora, como você não conhece e tem alguns que não conhecem, é a vida diária mesmo. Então, por exemplo, a criança tomar banho sozinha, a criança pentear o cabelo, escovar os dentes. Então, o meu objetivo, ele não precisa ser só na palavra menino. Eu posso querer que esse menino escove os dentes. Aí, a vida é diária. é um objetivo? É trabalhado na educação especial? Sim. É o escovar o dentes é se alimentar sozinho. Por quê? Também, o que acontece? Às vezes, com crianças com deficiência, a mãe, eu sou mãe, viu, gente? Mas nós, mães, vou falar com propriedade porque eu também, temos o hábito de querer superproteger os nossos filhos. de fazer tudo pelos nossos filhos. Somos mães, você não está errada, eu também sou. Mas aí, também existe um grande problema. E a autonomia do seu filho, mãe? E a autonomia, onde que fica? Aí, é uma outra questão que nós precisamos, além de tudo, ainda ter parceria com essa mãe para dar essa autonomia para o filho dela. porque ela precisa dar autonomia do filho dela comer sozinho. Porque se ela está em casa, esse filho começa a derrubar a comida que vai levar a boca, a mamãe pega e dá na boca. É tão fácil. E é tão carinhoso, é tão amoroso. Não estou dizendo que é errado. É um amor que a gente tem pelos filhos da gente. Não é errado de jeito nenhum. Mas esse filho precisa aprender a comer sozinho. Ele vai viver. Essa mãe não é eterna. Nós, mamães, não somos eternas. os nossos filhos têm que ter autonomia de comer, de beber, de se vestir sozinhos. Então, às vezes, é uma questão de um ajuste nem na criança. O ajuste é na mãe. Mãe, deixa essa criança comer, deixa essa criança pôr a roupa. É que, às vezes, nós mães superprotegemos. Mas é uma questão que a gente também tem que se dosar. Nós mães e as mães dos nossos alunos. Verdade. A professora Francisca fez um relato. Ela diz assim, eu tenho um aluno, Patrícia, ela está falando porque a Patrícia tinha feito a pergunta. Junto com os professores, eu peço para a tia levar desenhos adaptados e ampliados com os temas da matéria de português. O meu aluno tem baixa visão e surdez e também um autismo leve. Ela disse que está dando certo, que toda semana eles chamam na chamada de vídeo e ela tenta, através de sinais, mímica, se comunicar com ele. Porque ele é deficiente auditivo. Na verdade, deficiente auditivo, deficiente baixa visão, não é o cérebro, mas baixa visão. Isso é. Então, aí, a professora, parabéns, não focou na deficiência, mas na habilidade. Olha, então, ele tem uma baixa visão, então, a gente vai fazer um desenho grande, ampliado, para ver se a gente consegue uma comunicação com esse menino. Ótimo! É o que eu falei, são as boas práticas e se precisar de ajuda, vamos trocar, gente, vamos ajudar uns aos outros. Eu também não sou detentora do saber, eu também tenho minhas dúvidas, lógico, muitas, aliás. Então, quando eu não sei, também vou perguntar, vou buscar. E é o que eu falei, o que eu pretendo, mais do que tudo, é usar aquele exemplo das Olimpíadas de Seattle. vamos juntos, vamos, Educação Especial, se estava como estava, não sei como que estava, se estava bom, se estava ruim, não sei, não é essa a questão. Mas, agora, eu estou aqui, eu estou tentando fazer o melhor de mim, estou tentando que a gente possa ajudar, auxiliar. E aí, eu falei, o nosso foco sempre vai ser a nossa criança. Mais alguma dúvida? Uma professora, Sandra, escreveu assim, minha pergunta é, o aluno surdo, oralizado, sofreu por ter seu tempo, por ser mais lento que os outros da sala. Ela conseguiu que ele perdesse o medo, demorou para ele se adaptar, mas ela fala que com a pandemia, esse medinho dele voltou, essa insegurança. Ela queria alguma sugestão de como trazer de novo essa segurança para ele. Ele é surdo, oralizado, e ele agora está aí com esse receio da leitura. Imagino eu que seja um momento compartilhado. Pode ser, de repente, abrir um grupo e aí ele não quer se expor novamente. Professora, autoestima, às vezes, é tudo para esses alunos, para diversas deficiências. Então, nesse momento que estamos, cada um na sua casa, e que eu falei, por exemplo, às vezes, eu não sei, de repente penso nisso numa chamada de vídeo e ele não quer ler porque o tempo é diferente, eu acredito que você pode sim apoiar, chama no particular de novo, fala, olha, mas você estava tão bem, você estava lendo, estava lendo, por quê? Ah, eles às vezes têm um pouco, por causa da surdez, tem um pouco de dificuldade na fala. E aí, depende da idade, gera bullying, vamos dizer assim, dos demais colegas, é todo um trabalho que tem que ser feito, tem que ser... Conscientização. Conscientização da sala, mas, pelo jeito, essa sala, se ela já estava se adaptando a essa sala, mas tudo aconteceu, aí fica dentro de casa, é um momento, eu falei, muito complicado, e quando tivermos próximo a voltar para nós, para quem é da educação especial, eu não sei como vai ser, porque não vão querer voltar para a escola, vão ter esquecido boa parte do que a gente ensinou, não vão querer ficar... Como início do ano, não, Alexandra? Mesma coisa, não vão querer ficar na escola, vão querer sair, vai ser toda adaptação de novo, aí sim, eles esqueceram que começou 2020, vai começar tudo de novo, mas aí, eu concordo, falei, vamos ir trocando experiência no próximo ATPC, se alguém tiver alguma ideia, uma boa ideia, manda para a gente, anda, por favor, manda pelo grupo, ou se quiser, eu crio um novo relatório, um novo questionário, para a sugestão, e aí a gente pode, manda a sugestão, falei, estamos juntos, vamos crescer juntos, vamos aprender juntos. Ela completou a pergunta, dizendo que ele tem 14 anos, e que ela ficou online com eles, com todos, a manhã toda, aí uma outra professora, falou assim, se tiver mais algum aluno surdo, convida os dois, para interagirem, né, uma outra comentou, que a chamada de vídeo, é essencial, e aí tem uma pergunta aqui, da professora Andréia, tem bastante perguntas, a gente só tem que tomar cuidado, com o tempo, aí eu penso, Alexi, estourar, você pode retomar, essas questões, no próximo, né, como você disse no início, sim, ela diz assim, que ela tem uma mãe, que está questionando ela, ela não fala, se ela é do regular, ou da educação especial, ela diz que uma mãe a questiona, dizendo que é uma criança, de terceiro ano, ainda não alfabetizada, e ela fala assim, ele tem que fazer, todas as atividades, do regular, e todas as atividades, da sala de recursos, e que a mãe questiona, que a criança não consegue, então ela queria uma instrução, de como agir neste momento. Ótimo, é o que que acontece, às vezes, né, não sempre, nunca, a gente tem 100%, nunca dá para generalizar, mas o que que acontece, essas mães, acham que a, o conteúdo que a professora da sala regular, deu, é mais importante do que a professora da sala regular, da sala de recursos, passou aquela determinada atividade, mas você precisa ter um bom tato, cuidado com as palavras, e explicar para essa mãe, que a sala de recursos, ela dá base, ela dá apoio, ela desenvolve as habilidades, para que essa criança dê conta do recado, lá na sala regular, esse é o trabalho da sala de recursos, é dar o reforço, é dar a base, é fornecer as habilidades, para o desenvolvimento do trabalho, então, eu não sei qual é o trabalho dessa professora também, mas, a gente também tem que ter cuidado, com os conteúdos, que estamos mandando para casa, também não podemos pegar, e encher essa criança de atividade, porque ela já tem a sala regular, então vamos dosar também o que vamos enviar, de repente um jogo, um caça-palavras, algo mais leve, para não sobrecarregar a família também, precisamos ter o bom senso. Pois não, professora. O ideal, que nós temos dito, pelo menos no regular, é que seja ali compatível, com o tempo semanal, que já teria sem a pandemia, porque assim entra na rotina ali da criança, né? Uma professora, ela pergunta assim, se o intérprete pode fazer a adaptação de uma avaliação, para ajudar o professor, ou se é obrigação do professor regular fazer. Sente que a parceria e a ajuda aí, seja a melhor solução, né, Alexandre? Com certeza, com certeza, a parceria e a ajuda, o bom senso de ambas as partes, porque se essa professora já está falando, ah, não é que é obrigado a professora, ou é obrigada a outra professora, não estou dizendo o que é obrigado, mas o bom senso, a parceria, como eu falei, eu acredito que é a melhor solução, porque assim, é o que eu falei, se você está fazendo a prova do seu aluno, para o aluno regular, você pegar uma pequena parte, uma pequena adaptação, também não é o fim do mundo, é uma questão de costume, se você aprender e colocar isso na sua cabeça, bom, estou fazendo a prova para as crianças do sétimo ano de língua portuguesa, estou fazendo as provas para o sétimo ano, tem professor que faz a prova para o sétimo A, para o sétimo B, para o sétimo C, tem professor que usa a prova do sétimo A para as outras salas, é o perfil do professor, o professor tem esta autonomia, de dar a mesma prova nas três salas, ou fazer provas diferentes, é uma autonomia do professor, se por acaso, ele dá as três provas, na mesma sala, igual, ótimo, quando ele está criando essa prova, ele tira um pedaço, ele pega uma pequena parte, ele pensa nessa criança, porque é muito prático, gente, é que eu falei, falta só costume, é só, é uma questão de se adaptar, como vamos supor, nós estávamos lá na sala regular, agora estamos aqui fazendo uma videoconferência, não tivemos que nos adaptar, e aprendemos, e estamos indo aí, no começo a gente tropeçou mais, a gente errou mais, mas a gente está tentando se acertar, é isso, é a mesma coisa, então você criou a prova do sétimo A, do sétimo B, do sétimo C, ah, mas só que no sétimo A, eu tenho aquela criança que é deficiente intelectual, peraí, eu vou tirar esse pedaço aqui, ah, no sétimo C, eu tenho aquela criança que é autista, ah, vou tirar essa parte aqui, aí vamos supor, você professor conhece o seu aluno, mas, ah, e agora, ah, sei lá, ele é autista, eu posso dar uma tesoura na mão dele para recortar? E agora, vamos supor que você vai fazer um recorte, e aí, posso? você tem que conhecer o aluno para saber se vai haver algum perigo para ele, e outra, que eu falei, se as crianças são laudadas, você tem o professor da sala de recursos, WhatsApp, pergunta, escuta, esse aluno tem a habilidade de usar a tesoura? Não, não tem, então o professor da sala de recursos vai trabalhar essa habilidade, pronto, está vendo como precisamos estar juntos? Sempre, está simples, só que essa individualidade, esse... essa mentalidade, ela precisa ser mudada, é isso, primeiro de tudo, a gente tem que mudar a nossa mentalidade, precisamos uns dos outros sempre, pois não, pronto. O coronavírus veio para isso, para nos ensinar que temos que andar de mãos dadas, o professor Diego, acerca de uma fala anterior sua, ele teceu um comentário, que para você faz sentido, para mim, só um pedacinho, ele disse que nas atividades para os alunos dele, ele direcionou nesses aspectos de AVDs, que agora eu já sei o que é, e de AVPs, ele disse que focou muito aí na autonomia, ficou como dica para os colegas. Ótimo, professor Diego, excelente, concordo, eu tinha até pensado nesse, quando foi fazer este ATPC, sobre adaptação curricular, eu tinha pensado nessas áreas, o desenvolvimento, no AVD, no AVP, mas eu fiquei na dúvida, porque aí, eles são muito específicos da sala de recursos, e nesse momento, nós estamos recebendo professores de sala regular, estamos recebendo professores coordenadores, diretores de escola, porque nesse momento, eles estão querendo mais a uma solução, que não existe, varinha de condão, para o que fazer com as crianças de educação especial, então, eu não fiz muito específico, dentro da educação especial, e outra, se a gente for fazer lá desse jeito, se for focar dessa forma, teria que ser feito um ATPC para a TEA, um ATPC para a DI, um ATPC para o DV, um ATPC para o deficiente físico, e aí, não ia abranger tantas áreas, e nesse momento, eu acho que é tentar, como eu falei, numa época de COVID, tentar atingir a todos, por isso que eu coloquei como primeira parte da adaptação curricular, porque eu acho que eu dei uma esplanada, dei uma esclarecida, eu estou pensando, se vocês quiserem me mandar sugestões, eu aceito, na semana que vem, continuar com a adaptação curricular, porque existe uma outra parte, um outro momento, que eu não falei, para deixar bem claro, o que é adaptação curricular, por um ponto final nisso, e aí a gente partiu para o próximo tema, mas ainda não esclareci muito bem, ainda estou pensando em continuar com a adaptação curricular. A professora Adriana relatou que ela teve um aluno múltiplo, que também era surdo, e que aí ela teve ali alguma dificuldade no início com a escola, até que ela conseguiu que a escola desse autonomia para ela trabalhar com esse aluno. Ela relata que ele aprendeu bastante coisas, que foi um trabalho muito árduo, um ano muito difícil, mas que eles se adaptaram, e que ele aprendeu bastante a língua, é língua ou linguagem, eu tenho essa dúvida aí, de sinais, ela conseguiu passar libras para ele. E aí uma outra professora, Elisângela, ela disse, que também já passou por situações em escolas, e elas relatam aí da dificuldade que às vezes elas têm nessa interação. É, como eu comentei, como eu comentei também... Ah, o Renan, desculpa, o Renan falou aqui para mim, é língua, obrigada, Renan. É língua, é língua, é língua de sinais. Como eu comentei no outro ATPC, e eu acredito que o Covid serve de lição para todo mundo, às vezes a gente vai visitar escolas, e aí a gente não é muito bem recebido, dá a impressão que somos penetras, e não é isso, a intenção é ajudar, é fazer a itinerância, é ajudar esse aluno, é auxiliar esse professor, o nosso papel é de auxiliar esse professor. Não sei como vai ficar depois do Covid, se vai continuar a visita, se não vai continuar a visita, não tenho essa resposta ainda, porque é uma questão que, uns gostam de fazer a visita, outros não gostam, e aí é um questionamento muito complicado, mas não tenho essa resposta, não sei se o governador, se vai mudar alguma coisa, mas se caso continue, até então a legislação diz que vamos continuar as visitas. Se vai continuar, já falei, já pedi, e vou continuar batendo nessa tecla, que a gente precisa de respeito, porque eu concordo muito, que você vai numa escola, e você precisa da liberdade, da autonomia, de poder dar o palpite, de falar, olha, faz assim, faz assim, nós temos esse conhecimento, e de repente, não é só ditar regras, não, de forma alguma, também estamos aprendendo, mas de auxiliar os professores, de poder fazer parcerias, isso que fique bem claro, a ideia sempre vai ser de fazer parcerias, nunca de ditar regras ou ordens, mas é o que eu falei, vamos estar juntos, vamos pensar, é um momento ímpar da nossa vida, nunca ninguém viveu isso, quanto tempo já estamos dentro das nossas casas, então, quando tudo voltar à normalidade, então, que sirva de lição, que a gente possa ter melhorado como ser humano, ter melhorado como profissional, que esse tempo, seja um tempo de aprendizagem de fato, aonde você tem mais tempo para estar dentro da sua casa, aprender de fato a ser um ser humano melhor, eu, você e todos, primeiro sinalizando que temos três minutos para dar o horário, você recebeu inúmeros elogios, muita gente agradecendo, ao longo ali, dizendo que nunca teve um bate-papo tão gostoso assim, que falasse da área, até das angústias que todos passam para compartilhar, que está amando o seu trabalho, te elogiaram assim, grandemente, não dá tempo de ler todos, Deus abençoe aí, uma professora perguntou se vai ter a TPC da unidade escolar e TB, não sei o que é TB com você, é uma professora que é do TEA, aí depois, só um minutinho, tá? E aí tem outras pessoas, uma deu sugestão, que enviou jogos relacionados à matéria que o aluno está vendo, para a mãe ter mais facilidade de lidar, e apareceram algumas ideias, o bacana deles saberem também, é que quem está no chat, consegue ler o que o colega comentou, então, algumas coisas que eram comentários, que o próprio colega respondeu, eu acabei não repassando, não foi por mal, é que como nós temos um tempo previsto, eu acabei selecionando o que seria pergunta, que ninguém respondeu, e que a Alexandra colocou, tá, gente? Não foi, se eu pulei alguma coisa, me desculpem, eu fiquei bem atenta aqui, Alexandra, obrigada também, viu? Gosto de compartilhar esse momento, que eu sempre aprendo, eu não sou, eu sou especialista em língua portuguesa, então, eu sinto muitas das angústias aí na pele, durante 22 anos de carreira, e eu te passo a palavra, eu vou me despedir, já vou desligar aqui, tá bom, minha câmera? Também vou me despedir, gente, olha, muito obrigado, gente, muito obrigada da participação de todos, foi o que eu falei, eu tento fazer o melhor, também acredito que, a semana que vem, ok, já está marcado o nosso próximo ATPC, na próxima quinta-feira, às duas horas da tarde, porque a Fátima autorizou, depois desse momento, de pandemia, não sei dizer como que vai tocar, aí, quando tiver pandemia, tem a pessoa de educação especial, depois, né, Fátima, aí a gente vai descobrir como vai ser, quer falar alguma coisa, Fátima? Não, tchau, gente, gente, tchau, vou para outra pessoa, ótimo, muito obrigada, tchau, Fátima, tchau, tchau, gente, que eu falei, espero ter ajudado, ter falado um pouco mais de currículo adaptado, de ter ajudado, que eu falei, também acho importante, esse momento de educação especial, a gente ter um tempo, para nós podermos conversar, tirarmos as nossas dúvidas, mas, assim, o tempo é curto, já estou passando do momento, quem quiser já saindo, pode saindo, não tem problema, porque é uma carga horária que a gente tem que cumprir, e eu agradeço muito a participação de todos, viu, muito obrigada, e até a semana que vem. Tchau, obrigada. Até a semana que vem, às duas da tarde, muito obrigada.